Para você que está interessado em ter um daqueles drones bem grandão, com motor brushless, equipado com GPS, que volta sozinho caso você perca o sinal de rádio, por exemplo, mas quer gastar bem menos do que importar um daqueles grandões, a gente vai mostrar hoje para vocês um jeito muito bacana que é construir o seu próprio drone. Então, na coluna drone hoje nós vamos mostrar para vocês como fazer um F450, a cópia do DJI. Olha aí. Muito obrigado para você que se encontra junto com a gente aqui na coluna drone. Moçada, quero muito mesmo agradecer para você que é inscrito aqui no canal, para você que curte nossos vídeos, você que compartilha isso também. Eu quero agradecer muito mesmo pelo crescimento da coluna drone. Pessoal, afinal de contas, o segmento de drones ainda é uma atividade de nicho, são poucos canais que falam sobre drones, são poucas pessoas que se interessam por esse assunto e é por isso que nós estamos aqui, para poder ajudar a difundir, a divulgar esse hobby e, por que não, essa profissão que são os drones. Por isso, fica aqui o meu convite, se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana, inclusive durante a semana, nós temos vídeo novo aqui para vocês aqui no nosso canal, tá certo? Pessoal, muito obrigado mesmo aí pelo apoio que vocês estão dando aqui para a gente, tá bom? Afinal de contas, é um conteúdo feito com muito carinho, dá muito, muito trabalho fazer, pessoal. Não nego, mas vale muito a pena ver a recompensa de vocês se inscrevendo aqui no canal e também curtindo, assistindo e compartilhando os nossos vídeos. Obrigadão mesmo, tá, moçada? Tá, pessoal, no vídeo de hoje, então, como vocês já viram, então, nós vamos hoje aprender a como montar um drone, tá? E não é qualquer drone, é um baita drone. Esse aqui, pessoal, para quem não conhece, tá? Isso aqui é uma cópia do DJI F450, tá? A DJI, famosa pelos seus Phantoms, pelos seus Mavics, etc, etc, pelo Spark, que a gente já mostrou aqui no canal, eles também oferecem kits para você montar, tá? Porém, eles são mais caros. Então, isso aqui é um clone, bem clone mesmo, né? Bem parecido com aqueles que você tem aí, que a DJI oferece. Inclusive, a controladora que a gente vai indicar aqui para vocês é da própria DJI, então, é coisa boa, tá bom? Pessoal, é o seguinte, para quem não conhece, então, o F450, ele é vendido em forma de kits, onde você vai montar, fica muito mais barato você montar do que você comprar ele, comprar ele de uma maneira tradicional. Sem contar que, por vir em peças, em pedaços, a chance de você ser baixado em qualquer uma delas é muito, muito baixa mesmo, tá? Então, vale muito a pena aí para você poder fazer o seu drone em casa, tá certo? E, ó, eu vou mostrar para vocês de uma forma muito, muito fácil, né? Usar uma metodologia de ensino aqui na montagem para qualquer um poder montar, tá, pessoal? Basta um pouquinho aí de vocês acompanharem aqui os vídeos da coluna, que vocês vão ver que é realmente, é muito mais fácil do que vocês imaginam, tá bom? Esse drone aqui é equipado com motor brushless, tá? Aqui são motores brushless 2212, tá certo? E ele tem, ele tem uma controladora, como eu já disse, uma controladora DJI NASA, tá aqui no meinho, tá? Vou mostrar depois com mais, com mais, mais pertinho para vocês, tá bom? Esse drone tem de, como, de mainframe, né? Seria aqui, o tamanho daqui desse motor até o outro, né? Como ele é em X, então é a mesma medida, 47 centímetros por 33 centímetros aqui. Então, é um drone de grande porte. E a minha ideia, nesse caso aqui, é o quê? Montar, falar aqui para vocês, mostrar como monta. E, assim, como o canal é mais voltado para quem é iniciante, né? Para quem está começando aí nos primeiros passos no mundo dos drones, eu vou fazer ele de uma forma muito simples, tá? Não vou colocar gimbal, né? Que seria aquela câmera estabilizada, mas você pode colocar, depois eu vou mostrar aqui para vocês aonde vocês podem pôr. Também não vou colocar câmera FPV, né? Poderia, inclusive, colocar aqui na frente, ó. Tem bastante espaço aqui na frente para colocar uma câmera para você voar em FPV. Mas, não, a ideia é fazer o quê? É incentivar a todo mundo que está assistindo aqui o canal, que é fácil montar, né? Basta o quê? Um pouco de prática, né? Que você vai adquirindo começando a partir de hoje, tá? E também, tem aquele, aquele, aquela, aquele, sabe aquele gostinho de ver você, você chegar assim e falar para os seus amigos? Ó, esse drone aqui, tá vendo esse drone aqui gigantão aqui? Foi eu que montei, né? E mostrar ele voando e mostrar aí ele paradinho no céu, porque ele é equipado com GPS, tá? Ele fica paradinho no céu, travadinho no céu, como vocês vão ver nas imagens, tá? Então, é um baita de um drone super legal para você, além de mostrar aí para os amigos, os amigos, carinho, né? Ó, fechadinho, o cara montou o drone sozinho. Também, claro, ajudar você aí a aprimorar os seus voos aí na mão, né? Na unha, como a gente diz, né? Porque você, dá para você escolher voar no modo GPS, onde o drone fica paradinho no céu, né? Ficar muito mais estável e também voar no modo ATTI, como os droninhos que a gente mostra aqui no canal, tá certo? Então, ó, não vou colocar gimbal por enquanto, tá? Quem sabe aí, se vocês quiserem, depois a gente pode pôr. Mas a minha ideia não é colocar nem gimbal, nem FPV e nem LED, tá? A gente vai só ter um LED aqui, desse lado aqui, apenas para a indicação do status da controladora, tá? Porque a ideia, mais uma vez, é incentivar vocês a iniciar o hobby na montagem, né? Fazer vocês terem essa prática de ler o manual, de pesquisar. Gente, nós aprendemos muito, mas muito mesmo, mesmo sem perceber, quando a gente começa a montar os nossos próprios drones, tá? A gente, é impressionante, tá? Como ajuda a nós entendermos o funcionamento aí e nos cativa a sempre querer estar fazendo coisas diferentes e tudo mais, tá certo? E também ajuda até mesmo para mim aqui, né? Porque, às vezes, a gente está ali fazendo um review, aí precisa falar de um ESC e tal, fica mais fácil a gente mostrando aqui, né? Você montando, né? Fica muito mais fácil para mim, inclusive, para não ter que ficar repetindo a mesma coisa. A ESC é um speed controller, né? Um gimbal, né? Etc, etc, etc. Porque a gente vai falar uma linguagem um pouco mais... Vai ficar mais claro para vocês entenderem daqui para frente, tá certo? Mais uma vez, eu lembro de vocês, tá? O canal é dedicado para quem está iniciando intermediário, tá bom? Porém, e esse aqui é um drone para iniciante e intermediário no que tange a montagens. Certinho, então? Custo em média de um drone desse, tá? Já vou responder a partir de agora. Fica em torno aí de R$1.000, tá? A compra aqui dessa... Para comprar todas as peças para montar, porque, inclusive... Vou pegar aqui... Nós estamos utilizando os produtos mais em conta com o melhor custo-benefício. Nesse caso aqui, eu estou usando aqui um rádio FlySky FS6, que é muito bom, tá? Não negamos que é muito bom. Ele é limitado, é porque só tem seis canais, mas ele é muito bom, cumpre o papel dele. Tá certo? Então, vamos usar... Porém, outras coisas que são muito importantes, por exemplo, ESC, a gente vai usar ESC Opt, da RC Timer. Estamos usando aqui uma controladora DJI NASA, como eu já falei. E também motores. Nós estamos usando aqui os motores da Racer Star. São motores muito, muito bons mesmo, tá? Então, ele ficou um pouquinho mais caro. Sem contar que agora que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos gravando aqui no meio do ano de 2018, o dólar está R$4, certo? Então, fica bem mais caro, porque o preço médio dele aqui custa em torno de R$600, tá certo? Mas, assim, não precisa você adquirir tudo ao mesmo tempo. Não, compra aos pouquinhos, tá? Um dia você compra uma coisa, outro dia você compra outra coisa, e como você vai ver, já tem o drone inteiro. São poucas coisas, tá, moçada? Poucas coisas mesmo, tá? Que você precisa comprar lá nos sites lá na China. Tá certo, então? Então, pessoal, é o seguinte. Começa, então, hoje, aqui na coluna, uma série de vídeos mostrando a montagem básica desse drone campeão, que, graças ao pessoal lá do grupo WhatsApp que eu participo, eu perguntei qual seria o nome. Cada canal, diz uma lenda que canal, para poder ter vida longa, deve fazer aí mostrar uma montagem. Então, estou mostrando aqui uma montagem, tá certo? Mas, assim, o pessoal sugeriu, né? Perguntei lá, pessoal, e o pessoal sugeriu lá no WhatsApp qual seria o nome para o nosso drone, que você pode batizar o seu drone também. Esse aqui vai ser, óbvio, o F450. F450, obrigado ao Elias que deu essa ideia. Obrigadão mesmo aí, valeu. Tá certo, então, pessoal? Mais uma vez, quero deixar muito claro para vocês. A minha ideia aqui, com certeza, é fazer com que vocês, incentivar vocês a começar a montar, a mexer, a tentar fazer essas maravilhas aqui voarem. Tá certo? E, ó, vou dizer uma coisa para vocês, tá? A sensação que a gente tem, quando a gente vê o drone subindo pela primeira vez, mesmo que seja um palmo de distância, gente, ó, é impagável. É muito legal mesmo. A gente trata-se como se fosse um filho, quando a gente está montando. Beleza, então, moçada? Fica tranquilo que é muito fácil. Muito fácil, muito mais do que vocês imaginam. Certo, então? Então, fica aqui, então, o meu convite para acompanhar os próximos vídeos. Aproveita, então, você aí que está assistindo. Tem outros reviews aí na internet mostrando como você faz a montagem do F450. Porém, já são reviews antigos, né? São de 2015, 2014, 2015. Você vai procurar as peças, já nem encontra. Esse não, esse aqui é 2018, tá? São peças encontradas no ano de 2018, no meio de 2018. Tá certo? Então, vale a pena você, inclusive, compartilhar com seus amigos, mandando aí pelo WhatsApp aqui o link da montagem. As peças para montar esse drone estão todas na descrição. Por favor, compre através desses links que estão aqui embaixo, tá? São os links seguros, tá? Apenas para dar um up aqui no nosso canal. Certinho, então, pessoal? Então, fica o meu convite. Se você não conhece esse projeto aqui da Coluna Drone, fica à vontade, por favor, e se inscreva agora aqui na Coluna Drone. Toda semana, inclusive durante a semana, nós temos vídeo novo aqui na Coluna. E, pessoal, só uma última coisa, tá? Todos os vídeos estão gravados e editados. Estão tudo pronto, tá? Então, não vai demorar muito, não. Então, a gente vai deixar dois vídeos aqui por semana dessa montagem do Coluna 450. Certo? A gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.